Bom dia, gente do meu canal de saúde. Esses são os troncos cortados dos pés de abacates para renová-los. Alguns vão trocá-los na terra. Isso vai ser linha para acrescentar as casas. Ou vão fazer carvão para fazermos carne, para nos preparar a carne. E logo ali eu estou mostrando para vocês, são mudas novas de abacate para o próximo ano, para renovar o campo. Mudas de abacate. Aqui em Israel, onde eu moro. Perto do meu kibbutz, que se chama Kibbutz Afiki. Tchau, gente do meu canal.